Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje, o vídeo de hoje, galera, é o react parte 2, terminando de reagir a Oruan, chefe e MC Daniel, no podpá, melhores momentos, sim, demorei pra fazer esse vídeo, demorei, mas, tô aqui, né, porque, né, depois que eu fiz, né, a parte 1, pra reagir desse vídeo, meio que eu demorei pra fazer essa parte 2, terminando de reagir esse vídeo, demorei, demorei, mas eu estou aqui para terminar de reagir a Oruan, chefe e MC Daniel, no podpá, melhores momentos, Então, já deixe seu like, se inscreva-se no canal, se você não for inscrito, já se inscreva-se no canal, deixa muito like no vídeo, me siga no meu Instagram, arroba.com.tttxeira01, deixa muito like, comenta, e, sem enrolação, vamos ao vídeo. Manda que diz, TV accepted aoámico? Só tu tinha vergonha de chegar na escola, mano, tipo assim, caralho, vagabundo, tipo, a zoa, só voar mais pra frente que você, pegou a visão? Eu sempre tive vergonha, aí ano passou, passou, chegou a pandemia, mano, não tinha nada pra fazer, pegou a visão, conheceu ogio, lá da CDD, pegou a visão? Que ele era Didi, o VT, pegou a visão? Então, ele fez um beat pra mim de funk, aí eu não consegui escrever, eu falei, pô, mano, vou cantar rap. Comecei a ouvir Matuê, esses caras, tipo, natirudes, antigão, tipo, de maluco. Eu falei, qual é esses caras aqui, mano? Natirudes. Aí, tipo, fui escrever a minha primeira música, a minha primeira música que eu bateu, mano, minha visualização em um mês, eu, caralho, mano, já era, bagulho, ele vai bombar. Que saco. Pá, pá, pum, fui. Aí foi nessa época aí que os caras do distrito me chamou, já mandou eu brotar. Tipo, tinha um estúdio lá, tipo assim, o Rafé movimentava, já era bagulho gigante. Então, você já era bom, mano, desde o começo, cara. Tá ligado? Tipo assim, eu não sei se era bom, mano. Com certeza, mano. Apostava que, tipo assim, mano, bagulho ia bombar. Tipo, mano, eu sou muito esforçado no meu bagulho, tipo, o que eu quero mesmo. Eu corro atrás mesmo, tipo assim, mano, eu quero, tipo, caralho, mano, se foda, se dá errado, mas eu vou até do meu bagulho. É porque eu lembro que 212, mano, na época... Botou pra fuder. Que isso. Isso é louco, cara. Chegou o recorde do Matuê. Então, vocês soltaram a música na mesma hora, né? É, tipo, tipo... 212 botou pra fuder, pra porra. Qual que foi o lance do marketing da 212? Tipo assim, você já sabia que o sonho era foda e tava guardada? Então, pega a visão, 212, mano, tava... Nosso marketing é Deus, cara. Fala pra você, Bruno. Nosso marketing é Deus, cara. Eu quero mesmo, confia, mano. O bagulho, o papo é... Nosso marketing é Deus, mano. O bagulho vai na altura. Então, pega a visão, 212, mano. 212 já tava escrita antes de Invejoso. Caralho, por Deus. Só que a música tava parada. Parada mesmo, tinha feito... Mas já tava produzida? Não, só tava só feita mesmo, tipo, de voz. Tipo, refrão certo de guia. Só que eu deixava parada, tá ligado? Aí, tipo assim, eu entrei pro distrito. Comecei a lançar a musiquinha com os meninos. Ah, pá, pá, lancei um bagulho maneiro. Tipo assim, meu bagulho, tipo, quando eu entrei pra lá, andou mais ainda. Tipo, bateu 15. Aí foi batendo 31 mês, tá ligado? Tipo, foi andando um bagulho maneiro. Aí lancei brilho da Lua de Fé. Na época que eu lancei brilho da Lua de Fé, ó. O Bialzinho me seguiu. Borges me seguiu. Os dois divulgou a música. E o Orum até postou no Twitter, né? Porque ele já era a mídiazinha no Twitter. Ele botou... Mídiazinha no Twitter. Antes de ser famoso, eu já era famoso. Famoso, cara. O que você era antes de ser famoso? É um filme, cara. Para nós, nasceu mídia. Nós já nasceu mídia, cara. Sabe como é que é? Aí, tipo assim, depois de sair, mano. Aí foi. Aí, tipo, nós já ficou no contato. Tipo, ele viu essa música. Tipo, rapaz. E pra vocês, os moleques tudo repostando. Você falou, caralho. Pô, tipo assim, caralho. Os caras, tipo, me seguindo. Pé, ele quer, cara. Tipo, falando. Falei, que isso, mano. Fiquei felizão. Tipo, o Elbren Rakovip. O Garzaão escreveu essa música. O Garzaão de Fer. Nessa primeira música. Resumindo, tipo, nós lançamos o Invejoso. O Invejoso que foi mesmo, tipo, de maluco, mano. Uma semana, por favor. Tipo, eu meia de bagulha. Eu bati um milhão na minha primeira música. O mostrado do Oruan. Eu bati um milhão em dois mil anos. Eu bati um milhão em dois mil anos. Acho que ninguém fez isso. Não, primeira vez, viado. Mas vem do nada? Ou você pensa num tema? Qual que é a coisa que consegue? Eu faço de freestyle, mano. Já viu? Tô dormindo, portando, fuzil. Feito de caô. Em três minutos. Lá no estúdio. Mas você? Você é mesmo a vibe? Tipo, antigamente, na época que eu entrei pra uma street, mano. Tipo, nessa música antiga assim, eu não fazia a música pra hora. Hoje em dia eu já sei. Tipo, soltar a música ali, me dar o mic e eu faço. Aí de passo, tipo assim, ah, tá pronta. Vai lapidando. Depois eu lapido. Você faz a música. Primeiro eu desci do tema. Daí eu fico buscando a melodia. Buscando, buscando. O problema é que trabalha de uma música. É. Daí eu fico buscando a melodia. Quando eu acho a melodia perfeita aqui, tipo, tá ligado? Uma melodia, um flow que é o que as pessoas fazem. Aí eu vou repetindo essa melodia até encaixar. Tem hora que eu só fecho o olho e falo, mano. O bagulho sai natural. Fala por reto. Mas o da hora, você é porque o seu jeito de cantar é só o seu jeito, tá ligado? É isso aí, mano. Se tu finalizar, irmão, não. Só se tu fizer do seu jeito, já fica da hora. Vai ter o seu jeito. O ouro não conseguiu uma coisa aqui. Estria da minha street. Estria da minha street. Você conseguiu fazer uma coisa que, mano, é você falar um A na música e já sabe que é ele. Mano, pega a visão. Né? Aquela rocha. Toda a minha... Mano, essa música aí. Fiz no mic lá. Tipo assim, fiz mic de caô, de freestyle ali. Bagulho bombou. Ela quer dar. Ó, aquela outra também. Crime rola lá na boca. Lá na boca, crime rola. Ah, mentira. Ah, essa aí, mano. Eu fiz tudo de freestyle e de caô. Aí, tipo assim, faço na casa dos outros, tá ligado? Não, tipo, de caô. Pagabundo vai, vaza meu bagulho. Bagulho da maior mídia, tá ligado, não? E você nem... Mas aí, papo é, esse ano vou lançar o álbum com todas as minhas vazadas, que tem mais de... Boa. Tem, papo é, tem muitas bombadas. Mano, tem mais de 30 bombadas mesmo com vários milhão minhas vazadas. Muita mesmo, muita. Você vai lançar o álbum esse ano? Só o carregamento. Mas como que vazou tudo isso? Não sei, não sei, né? Você vai mandando pra geral ou as guias? É porque, tipo assim, ele, quando eu solto o beat, ele começa a ficar fazendo freestyle pra caralho. Aí, vai mudando o tema, tipo assim. É, vai vazar a música do Uruã e vazando a internet, a música do Uruã vazada. Esse aí não. Só que, tipo assim, ele já ficou... É, mano, 11 minutos aí, tá ligado? Aí, mano, aí ele fala que não gostou do beat, aí o cara faz outro beat. Aí, ele fala, pé. Aí, ele começa. Aí, 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 tá oito minutos. Quando vai vir aqui, mano, bagulho na bracinha, vou tirando o bagulho. Aí, tipo assim, quando eu tenho os vídeos dele, é assim, vários. Esse feat com quem eu me identifico. É, eu também. Tá ligado? Faz sentido. E assim, é mais fácil da música bater, porque a conexão, né, sei lá. Tinha até preconceito que fazer com o cara, com a galera do sertanejo, de outros, de outros vídeos também, mas também é uma feat também. Vocês arriscou em outros ritmos, né? Caralho mesmo, mano. Dentro da Hilux. E o pessoal do sertanejo. É o Hilux. Dentro da Hilux. Dentro do Hilux. Dentro do Hilux. Pedindo todos, todos. Pedindo, vem gostando, ela passou. É, eu tô entrando. Tem a seu puto com a Mari Fernandes também, pô. Seu puto é fingeiro, mano. Seu puto é fingeiro, mano. Tá porque seu love é absurdo. Deixa a love é forte nos outros lugares também. É, é o nordeste. Os caras do sertanejo escrevem na hora também. Eu sei, ele já manda. Não, tem cara que faz junto, e aí, eles mandam e faz sua parte. Aquela voz daquele moleque lá é demais, irmão. O magrim. Com o Luan. Ah, o Luan Pereira. Ah, ele é pica, mano. Ah, o Luan Pereira, é sim. É muito engraçado. É uma música que eu... O magrim dele é... 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 Ela pirou na Dodge Ram, com a Miss Indian. Muito boa. Mano, ele vai lançar todas as caminhonetes possíveis. Mano, ele tem 19 anos, viado. 19 anos? Não tem. Não tem. Então ele vem do mesmo fardo do João Gomes. Que isso? É a mesma farinha do João Gomes que foi feita esse mano aí, viado. A Ana Castela acho que tem a mesma idade dele. É o mesmo bagulho que ele. É verdade. Tem que ter mesmo. Vim de hoje, tão tudo fardo, né, mano? Na época, moleque de 19 anos... Não se assustar, não. Caralho, com a idade, com a idade do chefe. Deixa a nós jogar e não se assustar, não. Com a idade do chefe, eu era o Naruto, viado. Que isso? Tinha que iria ser o Naruto. É. Pá, aí. Ele tem 10 caras na garagem. Semana que vem vou lançar, olhar na favela de nave. Olhar na favela de nave. Né, que já foi arrasada, mas já... Mas, mesmo assim, que já vazaram essa música, o All One já soltou. E quando ele já gravou o clipe dessa música, ele gravou quando ele tava tirando férias, na casa de férias, do Rian, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Vamos entrar no baile mais tarde. É muito boa. É. 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 É putaria, tucau, Black. Mano, velho, direto. Você gravou o clipe, não gravou? Graveu o clipe ainda lá do lado do USB. Já, gravou. O clipe já tá gravado, nós já vai lançar só pra pista mesmo semana que vem. Ele é Didi Mocó, pô. Eu e Didi Mocó, meu fiel, pegou a visão. Didi... E aquela verdinha lá? Ah, mandei vir, né. Eu ouvi chegando, hein. Tá com muito, muito calor, cara. Foi ela que chegou, não viu? Eu tenho 10 carros, né, Marquinhos? Tem 10 carros aí na garagem é ele. Eu tenho vários carros, eu capotei com um, eu paguei 300 mil em uma semana, capotei, lá na CDD voado. Mas aí, madrugada não tinha ninguém na rua, quantos carros já tem? Eu tenho dois só. Tá rindo, o bagulho é certo. Não, eu consegui falar assim, não, capotou, mas tá tudo certo. Mas deu PT? Não, deu PT não, mas tipo que o bagulho já arranhou um bagulhinho. Só que cagou uma massa. Não, capotou mesmo, tipo assim, mas ele também não ficou, dava pra andar ainda. Mas eu falei, mano, o bagulho é pro ser, tá, que eu não gosto de nada quebrado. Eu falei, mano, o bagulho já vinha um novo zero logo, já mandei vir outros. Já tá vindo muito, né, vida? Esquece. E você lançou uma Porsche, né? Vão ser uma Porsche. Agradecer o seu amigo, ó. O amigo, porra, sabe como é que... O meu amigo acelerando, vamos dar um peão de nave hoje, todo mundo. Você tá com o Porsche também, né? Eu trouxe, trouxe a Porsche, já veio lá. Oxi. Oxi, por que você... Oxi. Porque vai ficar aqui a Danilo de Uber. Ah, o Daniel, ele é aqui, tá? Mas por que duas, vida? É porque a Porsche é dois lugares, né? E o outro tem que vir segurando, assim, os quebrados. Ah, Porsche, Porsche ronca, né, não? Que vinho, sabe, velho. É, ronca, ronca. Eu também não fui. Mas eu não fui porque eu tinha outro compromisso, pai. Ah, suave. Eu não, tinha outro compromisso. Quais outros compromissos, pai? Eu tinha que gravar um bagulho e jogar no Maracanã com o Zico. Minha filé tinha acabado de nascar, não tinha como ir, não. Eu tinha que cantar aula no Cruzeiro do Neymar. É. Como é que foi o Cruzeiro do Neymar? Pô, eu sou amigo do Neymar, eu sou artista, amigo do Neymar, filho do Maceio, sou chefe. Tá, calma. Eu vou ser titio. Não, mas eu não, mas eu... Porque todo mundo fala, ele quer ser pai, agora eu vou nele pra... Não, mas pega a visão. Primeiro que eu já sou sossegado com o bagulho de mulher, mano. Todo mundo eu acho que é a manda de alguém. Pá, então eu sou sossegado com esse bagulho. Sossegado. Se eu vou ficar com alguém, é com alguém selecionado. Sossegado, moleque sossegado. Eu sou o cara... Sossegado, sossegado. Moleque sossegado. Você é sossegado. Eu sou assim, viado. Então, o chefe... Porque os caras é, porque eu podia ser... Daniel, você é sossegado. Você é mossexado. Sabe o que eu descobri? Que eu sou demissexual. Eu vi um bagulho lá, como é, falo lá. Então, tu tá falando. Tu tá falando. Eu não sei o que que é isso. Sabe o que é? É quando tu gosta de fazer amor com a pessoa que você sente a energia. Tu sente a admiração na pessoa. Que isso, Daniel? Mas você nunca fez amor sem sentir energia, só... É, não tem como você fazer amor. Porque tá lá hoje em dia não dá mais, né, pai? É fora. É, logicamente. Ah, lógico, né? Saia do baile, vai ter que sentir a energia dela. Eu evoluí, eu evoluí. Vai fazer um ano, dois anos, né? A cabeça é outra, mano. Tu não teve... Tu não teve criança agora, tua cabeça já não deu evoluída? Já. Boa aí, vovó. Mentira, não tem a minha vida. Pega a visão. Se eu comprar uma aposta, só assim no jornal. Dá um filho de não sei quem, não sei o que lá. Ah, conquista, mano, meu nome, por razão, firme o meu nome, sozinho, papo reto. Pô, com todo respeito, só agradecer a Deus mesmo, mano. Nego tem que ficar nessa com o meu nome, mano. Papo reto. E o que é isso? Você que tá falando junto aí, mano, vai trabalhar junto aí, né? É, mano, papo reto, mano. Se ele não falar lá pra ninguém, mano, nós compra um bagulho. Ah, porque o cordão é grande. Ah, porque o carro é tal. O povo vai tomar no teu... Não, não, mas o seu cordão... Se eu te meto dinheiro, eu não compro nenhum cordão desse tamanho. É, quando mete essa daí, que é engraçado, mano. Caralho, isso irrita. Caralho, muito grande. Muito grande, essa corrente aí. Se eu tivesse dinheiro, eu nunca compraria isso aí. Ah, é muito caro. Podia pegar o dinheiro e fazer isso aqui, corra. Diria a nossa. É, isso aí, mamãe não quis. É, isso aí, mamãe. Pô, calma aí, calma aí. Calma aí, deixa eu falar. Não, deixa eu falar. Calma aí, calma aí. Alguém deu alguma coisa pra nós? Alguém deu alguma coisa pra nós? Não, perdeu o bagulho. Ninguém deu nada pra nós. Nós só devemos satisfação pra nossa mãe. Pô, mas hoje eu vi alguma coisa que você... Os fãs que gostam de nós. Eu fiz alguma ação agora da hora. Aí, ó, e cadê que sai essas paradas na... Mano, não sai nenhuma notícia. Eu sempre não posto. Eu distribuo cesta básica direto lá na favela, tá ligado? Meu, mano, minha mãe pegar aí senha, só que eu não gosto de postar. Eu não gosto de postar por quê? Porque quando tu posta, o bagulho não fala. Ah, mano, fica postando pra ganhar mídia. Tipo aí, tipo assim, eu tive que fazer ontem pra, tipo assim, pra mostrar, mano. Que eu faço. Tipo assim, pra falar, tipo, ah, vai falar dele? Pô, ele fez. Já vê, você tem que provar, mano. Porque a velha é foda, tá ligado? E ali, você está reclamando que alguém está fazendo a boa ação? Ah, ele está fazendo mídia. Que faça mídia assim? Para a velha. Para a velha. Para a velha. E aí, galera, vou ficando por aqui. Esse foi o react de parte 2. Terminando de reagir a... Essa foi a continuação do episódio 7, reagindo a... Espero que vocês tenham muito gostado do vídeo. Se você gostou, deixa muito like no vídeo. Me siga no meu Instagram. É isso, é nóis. E fui e até o vídeo parte 3. Terminando de reagir a este vídeo. Oruan, chefinho e MC Daniel. Não pode ir para os melhores momentos.